Ai! Gente, tô morta! Gente, o que que eu vou fazer pra trazer o Erickson de volta? Para! Aqui, Erickson! É Ferdinando, já falei, diva, brilha! O que que é, ô, Ferdinando? Eu tô lá dentro tentando descansar e você tá rinichando aqui fora! Ô, Rasputia! Erickson não consegue sair do meu personagem! Ué, mas não era a Dona Jo? É, mas ele quis evoluir, né? Ô, Tereza, vamos na praia ver uns boys magia jogando Frescoboys. Eu vou fazer contigo igual a macumbeira a boca que eu conheço faz quando o espírito ruim pega. Vamo embora! Sai! Vai-te embora! Sai! Vai! Vai! Vai-te embora! Sai! Vai-te embora! Bovozona! Ferdinando, seu espírito tá tão obeso, tão pesado igual você que não quer sair. Desisto! Eu nunca vi um espírito assim que não quer sair. O que que tá acontecendo, gente? Estão exorcizando o Erickson! É, é! O quê? Não, gente, é que o Erickson enjoou de imitar a Dona Jo e trocou pro Ferdinando. Ah, entendi. Gostou de não fazer nada, né? A lei do menor esforço, entendeu? Não, no caso, se chama evolução, tá? Ele quis evoluir. Evoluir pra gazela, né? Gente, alguém sabe onde é que fica o número 89 dessa rua? Eu já subi e desci dez vezes e só vai até 82. Por que que você não sobe de novo? Pra evitar a fadiga. Não, olha só. Deixa eu te falar um negócio. Essa parada de exercício acabou. Entendeu? Acabou. Não quer mais ser Erickson. Isso aqui, ó. Não é 89, não. Isso aqui é 68. Já tá. E a pessoa tem que decifrar? Ah, vai cagar. O que que houve com você, hein, Erickson? Com o meu cocô, babaca. É Ferdinando o meu nome. Sabe o que que é, Michael? Ferdinando baixou nele com força, entendeu? Ele agora não quer se livrar. E aí, como é que você vai resolver isso? Bom, eu, como coach, acho que a gente deve pensar em uma coisa com muita energia, que a pessoa goste muito. Mas o quê? Eu não sei. Algo como... Choque! Choque! Exatamente o que eu pensei. Mas como é que a gente faz isso, hein? Não sei. Complicado. Na geladeira! Já sei geladeira! Então vem, Ferdinando, que eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vai deixar vocês, ó, ó, tinindo. Ai, eu quero ver. Me mostra. Segura esse Ferdinando aí. Só esse aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Agora abre a geladeira aí pra mim, por favor. Ah! Perdemos ele! A CIDADE NO BRASIL